Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O tom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem que seja medido, e não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.